Fala aí galera, Fábio na área, Vascaína e Vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui você encontra informações, novidades e resenhas sobre o nosso Vasco. Assista esse vídeo até o final e você, você mesmo chegou aqui hoje no boletim da tarde do Tribuna Vascaína pela primeira vez, se inscreva logo aqui abaixo, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos todos os dias, lives e dá o like nesse vídeo, beleza? Gente, vamos falar sobre, hoje, sobre o Serginho, chegou, está no Rio, tem uma declaração dele e realmente nós podemos falar que ele é contratado, tá? Ele falou da boca dele, não é minhas palavras. E falas do Luiz Melo, abre aspas, hoje vivo e torço pelo Vasco. Também vamos falar de uma lista de saídas, tá? De um jornalista lá no Twitter. E vamos falar a atualização das especulações de Fernando, tá bom? E a página do Transfer Market dele. De uma especulação que pintou hoje, também, lá do Wagner e Fernando, lá do Twitter. Pintou ontem, desculpa, sobre o Dalbert, da Internacional. E também vamos falar da especulação sobre o Maicon, do Santos. E no final, vamos passar informações sobre Vasco e Cuiabá, dos ingressos, beleza? Fica com a gente, vamos lá. Segue a vinheta. Vamos lá, galera. Sem mais delongas, vamos colocar aqui, ó, sobre o Serginho, tá? Aqui, ó, Serginho, chega ao Rio e projeta Vasco na Libertadores e Sul-Americana. Almeja coisas maiores. Ele, como jogador, ele tem que almejar coisas maiores. Mas o Vasco tá longe de uma Libertadores. Pode chegar lá? Se vencer quase todos os jogos, praticamente. Pode? É difícil? Muito difícil. Mas, amém, eu não condeno quem acha isso, não. Eu não condeno o jogador pra falar isso, não. Mas, eu acho meio puxado. Mas vamos lá. Atacante vai realizar exames médicos antes de assinar com a equipe carioca. O atacante Serginho chegou ao Rio, na manhã desta segunda-feira, para assinar com o Vasco, para a sequência da temporada. Antes, ele vai realizar exames médicos. E se der tudo certo, será a primeira convocação vascaína na janela de transferência do meio do ano. Tá? Essa daqui é uma declaração do Serginho, tá bom? Vamos lá? Vamos ouvi-lo? Eu acho que vai ser... Eu espero que isso seja muito bom. Eu vim com uma energia muito positiva pra cá. Realmente é um sonho que eu tô compreendizando agora. Eu espero que eu vença. E você vai jogar pela primeira vez como profissional no Brasil? Eu sei que você falava que eu vim ter aí, né? Eu vou lá fora, eu não tinha, mas eu vou lá. Como é que foi isso que você falou hoje, né? Acho que vai ser por aqui também. Ah, eu realmente... Eu tive que agarrar as oportunidades que eu tive, né? Eu sei que são... No começo, quando eu fui pra esses países, melhor expressão, foi a oportunidade que eu tive no momento. Mas eu acho que tudo vai... Ah, sim. Ele não teve oportunidade no Brasil. Ele declarou. E fui pra fora pra ter oportunidade. Acontece? Acontece. Vamos lá. Pena. Se eu toquei, se eu faço por... Se o Vasco me contatou, eu fico feliz. E espero que tenha tudo certo. Se você vai pegar um dia menor, a gente vai estar bem impressionado, né? A gente não vê que a gente está com jogos, a gente tem uma chance de fazer essa pressão. E como é que vai ter um cara que não pode? Não tem que sair outro lado. Eu acho que tem um trabalho. Acho que tem que trabalhar. Eu acho que o Vasco apresentou um velhinho de futebol no Campeonato Carioca. E acho que tem... Só que manter isso, trabalhar. Eu estou vendo os jogos, os caras realmente, os jogadores, estão dando tudo de si. Eu não tenho um trabalho, o Vasco conseguir sair dessa e almejar coisas maiores também, né? Como talvez uma vaga de Libertadores, Sul-Americana. E é isso. Gente... Ele pegou pesado. Libertadores? Amém, né? Jogador de 28 anos, chegou ao clube com uma perspectiva otimista, apesar do momento delicado da disputa do Campeonato Brasileiro, que vem impondo muita pressão sobre os atletas, comissão técnica e dirigentes. Acho que é um trabalho. Tem que trabalhar. Vasco apresentou um belo futebol no Campeonato Carioca. Não tão belo. Tem que manter isso, trabalhar. Estou vendo os jogos, os jogadores estão dando tudo de si. Não tão, não. Me desculpa, velho. Me perdoa, não tá, não. Tá aqui, ó. Primeira vez do Serginho, que vai defender o clube brasileiro. Ele chamou a atenção do Vasco após se destacar no Jurosport. Vamos lá. Ele se destacou num time que tá na zona de rebaixamento igual a gente. Será que é isso que o Vasco merece? Ele pode dar certo? É o meu voto pra você, Serginho. Que você dê certo no Vasco. Mas a gente merecia algo mais. Tá? Aqui ele fala, né, que teve dez jogos, dezenove assistências. É. É, ô Serginho, seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo. Que papai te abençoe. E arrebente. Mas, a gente já viu esse filme. Aqui, ó. Vamos falar do Luiz Melo? Luiz Mengo? Aqui, ó. Luiz Melo relata ameaças de morte por ser sócio do Flamengo. Filhão, você quer o quê? Ser sócio do Flamengo e trabalhar na SAF do Vasco. E trabalhar no Vasco. Você entrou na gestão Campelo. Aí depois foi pra gestão Salgado. Esse velho safado. Aí depois vem pra gestão da SAF. Pulou o muro do associativo pra SAF. Salgado não te tolera. Você não tolera o Salgado. Pô, tu pensa que... Claro, isso daí era só vinha tona. Que os mais loucos iam fazer isso. Claro, nós somos vascaína, a gente quer... Eu subo e você tinha que ir embora. Mas só que eu nunca ia fazer isso pra você. Mas isso era previsto, velho. Já era previsto. O erro foi você. Denunciado por conselheiros, o CEO da SAF nega ter mentido no termo de posse. diz que recebe ameaças e indaga. Alguém acha que vou beneficiar um rival em detrimento do Vasco. Sentado na cadeira mais importante da hierarquia da SAF do Vasco, Luiz Melo se defendeu das críticas e vem recebendo a frente do cargo de CEO em entrevista ao GE. Ele é um dos principais alvos de descontentamento da torcida e relatou ameaças de morte. Melo está no olho do furacão, da crise do clube e ocupa a zona de rebaixamento do brasileiro, especialmente depois que conselheiros apresentaram uma denúncia alegando que ele mentiu no seu termo de posse, documento que precisou assinar para assumir como CEO. O caso está sendo apurado. Um trecho do termo diz que, no ato da assinatura, Luiz Melo não poderia ter vínculo associativo com nenhum clube com exceção do Vasco. Na ocasião, o dirigente tinha ativo no seu nome um plano de sócio torcedor do Flamengo. Melo deu uma longa resposta sobre o tema. Todas as respostas dessa entrevista foram enviadas pela assessoria do clube após o GE mandar perguntas por escrito. Eu queria agradecer pela pergunta e pela oportunidade de esclarecer algo abre aspas para o Melo, tá? Algo muito maior do que um termo de posse. Minha relação com o futebol começou antes de eu ser profissional deste mercado. É o que acontece com quase todo brasileiro. Eu me preparei durante toda a minha vida para trabalhar neste segmento e ser CEO do Vasco e a realização de um sonho. Independemente de qualquer relação do passado, hoje eu vivo, respiro e me dou e torço pelo Vasco da Gama com minhas forças. 24 horas por dia. Qualquer movimento em direção diferente dessa seria também ir contra o meu sonho no caminho oposto de que todo o caminho que trilhei neste momento. Ser profissional do futebol é isso. Acontece com os treinadores, com os atletas, membros de comissões técnicas. Com os executivos não é diferente. Com profissionalização dos jogadores e algo que remonta os anos 30, ninguém mais se preocupa qual é o time da infância do goleiro, do atacante, da contratação. Grandes treinadores do Vasco eram torcedores do Flamengo e do Fluminense. Grandes ídolos do clube tinham admiração por rivais e nem por isso deixaram de honrar a camisa vascaína. peraí. Não, para. Jogador é uma coisa, técnico é outra. Você está em hierarquia de liderança no futebol da SAF. Mal ou bem, você é o presidente do futebol da SAF. Você é o presidente do Vasco SAF no Brasil. Então, você não pode ser sócio torcedor de outro clube. Automaticamente, o que eu vou pensar como torcedor? Eu vou pensar. O que o tribuna vascaína vai pensar? Que você, Mulambo, está ferrando o Vasco para apoiar o teu timeco? É claro que a gente está pensando isso. É óbvio. Está na cara. Jogador, pode ser, a gente teve jogadores que brilhou no Vasco e no Flamengo. Jogadores que brilhou no Vasco, no Flamengo e no Vasco. E aí? Jogador, torcedores do Flamengo que brilhou no Vasco. Torcedores do, jogador que torce pelo Vasco que brilhou no Flamengo. E agora? Mas diretores? Fica difícil, Luz Mello. Fica muito difícil tentar defender o que é indefensável. Um CEO da SAF não pode ser sócio do Flamengo de jeito nenhum. Não tem condição. isso que você falou me perdoa, foi uma geneira. Está aqui também. Concluiu. Conclusão do Luz Mello. Alguém em sã consciência acredita mesmo que vou tomar de propósito uma decisão que prejudique o Vasco porque antes torcia para outro clube? Não. Antes torcia, não. Você torce o Flamengo. Você não torcia, você torce. é diferente. Alguém bem intencionado acha de verdade que vou beneficiar um rival em detrimento do Vasco colocando em xeque meu futuro profissional? Eu acho que apenas quem é maldoso ou possui segundas intenções pode acreditar que eu seria capaz de jogar minha carreira fora porque simpatizava por outra camisa. Hoje, sou o Vasco e quero que o Vasco atropele todos os rivais dentro e fora de campo. Você quer mesmo que o Vasco atropele todos os rivais dentro e fora de campo? Você tem certeza? Porque você, o Paulo Brax, nós temos notícias que o Paulo Brax, o Abel e o esse Barbieri de droga foi, pegou, deu jogadores para você e você foi e vetou, vetou, vetou. que jogadores que podiam ter vindo. É desconfiado, tá? Eu desconfio que você faz decisões ruins a favor do Flamengo, sim. E não é maldade minha, não. Todos pensam isso, não é só eu. Claro, os salgadinhos não pensam isso, que é amiguinho seu, né? Vamos lá, rejeição interna e ameaças de morte. Luiz Mello foi alvo de protestos de torcedores ocorridos nas últimas semanas, com manifestação em frente ao escritório da SAF, conversa dura com jogadores e dirigentes. Luiz Mello afirma, ser CEO do Vasco é o maior desafio da minha vida. Trabalho ininterruptamente todos os dias para que o Vasco seja o maior clube do Brasil e gostaria que o torcedor entendesse que aqui tem alguém que não vai descansar enquanto não voltarmos ao nosso lugar de direito. Será que você está fazendo isso? A gente desconfia, Luiz Mello, me perdoa, a gente desconfia. Eu estou tentando ser calmo para não falar besteira para você, velho. a gente, claro que eu desconfio de você, não tem condição. Não tem condição. Não tem. Outra fala do Luiz Mello e ele conclui. Sabemos que ainda há muitos pontos a melhorar, muita coisa a ser feita. O que eu gostaria de deixar claro ao torcedor vascaíno é que eu estou neste projeto de alma e coração e que vamos poupar, não vamos poupar esforços para que o Vasco seja protagonista. protagonista. Tá bom, Luiz Mello. Tá bom. Eu vou deixar o sentimento de dúvida para você, mas eu não tenho dúvida em que aconteceu com você, não. Você tem que ir embora. Você tem que ir embora do Vasco. Vai embora que é melhor para você. É muito melhor. Você vai sentir um alívio tão grande se você for embora. Você não está acreditando. Como um alívio que você vai sentir? Gente, vamos falar aqui também, o Wagner e Fernando trouxe lá do Twitter o repórter, setorista do Vasco jornalista e do portal do portal quer ver? Do Esporte News Mundo. Ele falou aqui há uma hora atrás que procurando aliviar a Folha o Vasco já vai negociar alguns jogadores. Vinícius, vai negociar Vinícius, Miranda, PV, Juan Cruz, o Galarza e o Rodrigo deve ser emprestado. Para mim, o Rodrigo não poderia ser emprestado. Vamos falar aqui das especulações do nosso Vascão, tá? Aqui, das especulações aqui. Atualização de hoje às 11h26. Alvo do Vasco, Fernando, quer voltar ao Brasil e tenta reincindir o contrato com o Sevilha. Em negociação avançada com o Vasco, o volante Fernando do Sevilha quer retornar ao Brasil e tenta junto ao Clube Espanhol uma rescisão contratual. O jogador tem contrato até dia 30 de junho do ano que vem. No olhar do Cruz Maltino, a reunião com o empresário do atleta é crucial para os próximos passos da negociação. Seria uma oportunidade de voltar ao país da minha de origem, onde tive uma passagem bem tímida no Brasil. Fernando atuou no Vila Nova de Goiás, jogador acabou de conquistar a Europa League pelo Sevilha. Então, ele é atual campeão da Europa League pelo Sevilha. Esse foi seu terceiro título nesta competição. Dois com o futebol com o time espanhol e um com o Porto. Tá? Além do clube espanhol e português, o volante defendeu o Manchester City e o Galatasaray. Na temporada passada foram 36 jogos, apenas 7 saindo. Apenas 7 ele saiu do banco de reserva. Então, ele atuou mais como titular do que como reserva. Tá? Mais como titular, como reserva. E o clube já definiu principais posições. Aqui, fala sobre as posições da zaga. e aqui, ó, o transfer market dele, ele tá em final de contrato 30 do 6 de 20... Aliás, final de contrato não, ele vai até 30 do 6 e pensa uma rescisão de contrato. Tá? Joga nas duas, ele é volante, mas também joga como zagueiro e meia central. Tá bom? E o histórico de lesão dele é um pouco alto. tá bom? E essa última aqui, ano passado, é uma infecção. Então, beleza. Agora, vamos falar, essa aqui pintou hoje. Pintou ontem, aliás. O Dalbert. Esse cara aqui, ele é da Inter de Milão e foi oferecido, oferecer ao Vasco. Não o Vasco falou em especulação do Vasco ter ido para a procura dele. Tá? Então, assim, a janela de transferência está perto de abril. Os clubes começam a movimentar. O Vasco, um deles. A apuração do site, abre aspas por site, tá? No Esporte News Mundo. O lateral esquerdo, o Dalbert, que pertence à Inter de Milão da Itália, foi oferecido e também para outros clubes brasileiros. O clube carioca avalia, tá? Eu odeio esse termo. O Vasco está avaliando. Eu odeio esse termo. Mas, sem nada em andamento, pelo menos, por enquanto. Tá? O jogador da Inter de Milão tem contato a dele a 30 de junho. Porém, teve poucos momentos com a camisa da Inter. A Teta rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho no meio do ano passado e não atua desde então. o cara tá parado, hein? Vai dar ruim. Ó, aqui o histórico de lesão do cara. Como a gente já noticiou, a última foi a lesão de ligamento cruzado. 261 dias e o cara tá fora desde o meio do ano passado. Porra, é brincadeira, nego. É brincadeira. Tentar, se isso for verdade, não tem que vir, não. Tem que vir, não. E a outra especulação é o Maicon do Santos. Tá? A Esporte do Mundo tá trazendo na data de hoje, atualização, duas da tarde. Aqui, ó. Vasco tem negociações avançadas por Maicon do Santos. O Vasco procura melhorar as opções defensivas da equipe após 11 jogos seguidos, sofrendo gols. Por isso, o Cruz Maltino negocia com o zagueiro Maicon do Santos. Jogador de 35 anos estaria, chegaria de graça pra São Januário. Sempre, né? Só de graça. Contratar porque não tem dinheiro. O defensor atuou apenas 14 jogos das 33 do Peixe na temporada. Os cariocas buscam jogadores experientes e Maicon se encaixa nisso. O atleta tem passagem também pelo Porto Galatasaray. Ó, o Maicon jogou com o Fernando. Ele se conhece. É uma boa, né? Se for contar nesse ponto de vista, é. Galatasaray, Alnasser, São Paulo e Cruzeiro. A chegada do Santista e a procura por outro zagueiro como as especulações de Leão que o Balbuena mostram que o Vasco não deve contar mais com o Robson Bambu. É, o Robson tem uma... Ele vai ficar encostado, né? Vai ficar encostado. Pra mim, ele não joga mais pelo Vasco. O jogador tem recebido muitas críticas após sequência negativa no Gigante. Esse aqui é o Transfer Market do Maicon. Tá bom? O contrato vai com peixe até dia 31 do 12. Carlos Leite, esse cara a gente conhece. Não vale o que come. Tá? Então aqui, foi campeão também, né? Tem títulos, então... Campeão da Tati Portugal três vezes. Campeão da Europa Liga uma vez. Campeão da Taça da Turquia uma vez. Campeão da Taça de Portugal uma vez. Campeão da Arábia Saudita. O Dalbert não tem título nenhum. E o Fernando tem vários. Campeão da Taça da Liga da Europa. Campeão da Taça de Portugal. Campeão da Liga Europa. Entendeu? Então assim, o Fernando se vier é uma boa. Gostei. Entendeu? Não é o top de linha, patilheira alta, mas pode ser considerado de média para alta. pode. Posso estar errado. Me corrijam nos comentários. Vão aqui nos comentários e me corrijam de cada coisa que vocês acham que está errado. O Dalbert é 29 anos. Aqui, ele não jogou em muitos lugares. Não jogou em muitos lugares. Então, assim, jogou no Flamengo, Fluminense, Vitória de Guimarães, Académico, no Nice, na Inter, Fiorentina, mas aqui em matéria de título não estou vendo nada. E o Maicon também tem título. Então assim, São é uma boa. Está parecendo ser uma boa. Então, vamos embora, vamos ver o que vai acontecer. E sobre aqui também, a nossa última notícia de hoje, é sobre os ingressos de Vasco e Cuiabá. O Vasco da Gama joga dia 26, na segunda, dia 26. 21 horas, diante de Cuiabá. O Caldeirão do Vascaíno, aqui, vamos adiantar. Confira todas as informações sobre a venda, planos e valores do setor. Arquibancada, o estatutário vai ser 30 reais, dinamite eterno, colina mais e caldeirão mais, check-in, colina e caldeirão 18, gigante 5 estrelas, 15, 4 estrelas, 18, 3 estrelas, 21, gigante 2 estrelas, 24, norte-sul, 30 e camisas negras, 42. No setor VIP, estatutário, 50, dinamite eterno, colina e caldeirão mais, check-in, colina e caldeirão, 30, gigante 5 estrelas, 25, 4 estrelas, 30, 3 estrelas, 35, 2 estrelas, 40, norte-sul, 50, camisas negras, 70. Social, estatutário, 70, dinamite eterno, e colina mais, check-in, colinas 42, 5 estrelas, 35, 4 estrelas, 42, 3 estrelas, 49, 2 estrelas, 56, norte-sul, 70, camisas negras, 98. Valores de inteira, arquibancada inteira, vai ser 60 reais, o VIP, 100, social, 140, e a área de visitante do Cuiabá, vai ser 60, tá? Aberturas e encerramento, abertura online para os sócios, vai ser dia 19, hoje, tá? Iniciou hoje, às 11 horas, o público geral e torcida visitante, é a partir de amanhã, às 10 da manhã, encerramento das vendas online, vai ser dia 26, às 19 horas. Onde a gente pode comprar? No sócio gigante, público geral, ingressos, estatutário, é essa, a nova plataforma, do estatutário, que está levantando, levantando, mais paradinhas erradas, mas deixe-se quieto, e visitante do pessoal do Cuiabá, nesse site, nesse site aqui, tá? Aqui, horário e ondas de compra, primeira onda de compra, estatutário, estatutários mais, dinamite eterno, começou hoje às 11, segunda onda, colina às mais gigantes, cinco estrelas, começou hoje às três da tarde, começou hoje às 19, às 13 horas, terceira onda, caldeirão mais gigantes, quatro estrelas, começou hoje às três, às 15 horas, a quarta onda, colina e gigantes, três estrelas, começou hoje às 17, caldeirão norte-sul, gigantes, duas estrelas, começa hoje às 19 horas, camisa negra e almirantinho, hoje às 21, e público geral, visitantes, amanhã às 10 horas, tá bom? Gente, obrigado por todo mundo estar aí, tá? Saudações vascaínas, se inscrevam no canal, participe, vídeos diários, lives todo sábado e um projeto de live outro dia, tá amadurecendo, tá bom? Nós vamos informar a todos. Saudações vascaínas, se cuidem e fui! Fui!